Olá, meus queridos amigos, eu hoje venho, com este vídeo, partilhar convosco a minha encomenda do Terra. Acabei de receber, então vamos lá ver o que é que está aqui dentro. Vamos abrir. Nananananana. Tcharam, já começa aqui a aparecer as novidades. Está assim um bocadinho clarinho. Então, mandei vir o creme, o creme diplú, que é ótimo para as dores musculares e também para as articulações. é maravilhoso mandei ver o Brighting Gel, eu mandei ver alguns produtos que estavam com desconto, é assim quando nós temos uma conta do Terra nós ganhamos várias regalias, e houve aqui um dia isto também foi inédito isto está tão clarinho em que por um dia vários produtos estavam a menos 25% de desconto, além dos descontos que a gente já tem então eu aproveitei deixa eu lá ver só por aqui um bocadinho mais ai agora não dá assim vocês não conseguem ver então bora lá, outra vez então este produto chama-se Brighting Gel e serve para nos ajudar a Brighting como diz Brighting, não é? para aclarar a nossa pele e então eu vou experimentar ai que giro, pronto este produto tem Bergamota, Juniper Berry e Melissa Melissa, tenho aqui um produto com Melissa que antes não experimentei esse óleo maravilhoso que é o óleo essencial da luz, não é? e é um é o óleo mais caro da Terra o óleo essencial mais caro da Terra vem aqui três óleos eu já não me recordo o que é que vem aqui a oferta não é? deste mês ao fazermos uma encomenda 200 PVs este mês de Dezembro ganhamos um Frankincense de oferta quem se inscrever este mês também numa encomenda 200 PVs ai Nossa Senhora que está tão luminoso também ganha este óleo essencial este óleo essencial é assim eu tenho muitos preferidos eu gosto de muitos deles não é? mas o Frankincense é aquele que nós podemos utilizar para tudo e e é mesmo espetacular portanto e custa por volta de 100 euros uma maravilhosa prenda de Natal que a do Terra nos oferece quais óleos é que vieram aqui mais? olha meus queridos amigos se isto tiver cortes vocês não estranhem porque está a ver aqui a luz isto a nível técnico não está a funcionar muito bem pronto mas bora lá receber o clove também é uma oferta do Terra é o óleo essencial do mês quem encomenda 125 PVs no mês ganha sempre o óleo essencial de oferta e o óleo essencial de oferta deste mês que é escolhido pelo do Terra é o clove que também é maravilhoso eu já falei sobre ele num vídeo há não muito tempo recebi aqui também oi este este é maravilhoso rose 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 este óleo eu ainda não tinha tido a oportunidade mas mandei vir agora também nestas promoções 25% ai este óleo essencial é um dos que tem a maior vibração é tem a vibração do amor divino ai é rosa cheia a rosas eu já tinha experimentado através de uma amiga a Luísa não sei se te lembras Luísa mas que também é representante do Terra mas agora já tenho o meu Roland ai a do Terra ofereceu-nos aqui também isto é o oferta do Terra deste mês por causa do Natal são uns efeitos para colocar em madeira ai vocês não conseguem ah sim já dá para ver uns efeitos em madeira para colocar na árvore de Natal mandei vir também aqui as amostras do xampum e emaciador que gosto sempre ou para levar em viagem ou para oferecer e o que eu tenho mais aqui ah tenho aqui o concentrado o hangar da do Terra que é ótimo para as nossas limpezas ele é concentrado dura bastante tempo ficamos com tudo limpo sem bactérias não é? porque o hangar elimina as bactérias e o cheirinho é maravilhoso também adoro depois o que é que vem aqui nesta caixinha? ah ah ai olha está a correr muito bem cheio de problemas técnicos digamos assim então nesta caixinha olha não vem a caixa que engraçado normalmente costumo ouvir a caixa do LLV desta vez vem nesta caixa e então este estes são conhecidos como o LLV Lifelong Vitality e são e é composto por estes 3 suplementos existe a versão vegan que é esta e a não vegan e estes suplementos são maravilhosos são eles que nos ajudam a equilibrar o nosso corpo em todo o sentido dão-nos os nutrientes que nós precisamos dão-nos os omegas que são tão importantes também para o nosso cérebro para o equilíbrio e também tem o complexo celular também ajuda a regenerar as nossas células portanto é maravilhoso está aqui vegan vegan suplementos e pronto meus queridos amigos hoje ficamos por aqui espero que tenham gostado mais desta minha partilha e até ao próximo vídeo mas sempre com muita amor no coração e até ao próximo vídeo tchau beijinhos tchau tchau